Música Larvas, provavelmente do mosquito Aedes aegypti, logo foram encontradas nesses materiais de obra no estacionamento de uma escola particular no Conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Foi o primeiro local a ser vistoriado pelas equipes de agentes de endemias da Prefeitura durante a ação na manhã desta segunda-feira. E não parou por aí. Larvas também foram encontradas nesses pneus no pátio de uma casa no mesmo quarteirão. O proprietário do imóvel alegou que os pneus seriam levados para a casa de uma filha para serem usados no jardim. Estava coberto com a telha, mas infelizmente com essa chuva que deu aí, penetrou água nos pneus. Graças à visita dos agentes, a família pôde ser alertada sobre o risco para os moradores. Perfeitamente, muito bom, corretamente. Na maioria das vezes, os agentes de endemias têm dificuldade para entrar nas casas e fazer as devidas vistorias. Ainda é preciso muita conscientização. Não pode ter descuido porque o ciclo é muito pequeno, desde a postagem dos ovos até a fase adulta. Lá nós temos aí sete dias para tudo isso acontecer. E o mosquito sai e muitas vezes numa residência passa até despercebido. É muito importante, através do nosso checklist, que nós distribuímos para todos os moradores, que eles façam uma velha de evacuação em todos aqueles dados que nós temos no checklist. De acordo com o Novo Lira, levantamento do índice rápido de infestação do mosquito transmissor da dengue, nove bairros de Manaus estão em alto risco de propagação da doença. São eles, Alvorada, Redenção, Bairro da Paz, Compensa, Petrópolis, Adrianópolis, Flores, São José e Jorge Teixeira. Seu delfino, que mora no bairro Alvorada, teve dengue há mais de um ano e sofreu com os sintomas. Mais é a moleza no corpo e dor de cabeça. É o que mais a gente sente. Agora o mal-estar você sente o corpo todo, sem vontade de levantar, e você levanta e não está bem, você deita, é aquele negócio. Quatro municípios do interior do Amazonas também apresentam atualmente alto risco de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. Guajará, São Gabriel da Cachoeira, Nova Olinda do Norte e Lábrea. Apesar dos casos de dengue, febre, chikungunya e zika vírus, todas transmitidas pelo Aedes, terem apresentado redução no Estado em 2017, as estratégias de prevenção e controle precisam ser mantidas. Esse levantamento de infestação nós realizamos no mínimo em três vezes durante o ano. Esses dados são enviados para o Ministério da Saúde, na qual o Ministério adota também, em parceria com os estados e municípios, estratégias para mobilização para combate a essas doenças, dengue, zika e chikungunya, baseado no controle do vetor. Então o Ministério da Saúde, no início da semana, emitiu um alerta com o cenário do país, apontando quais as localidades, quais as regiões, quais os estados, e quais os municípios que apresentam índices de infestações elevados e, consequentemente, maior risco de epidemias por essas doenças.